E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio meu, pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Eu já começo na levada, pra matar o cara que não tem improvisada, é o Tavim que antigamente era a revelação, não é mais criança, não rima nada. A essa vai entender que eu já vou fazendo assim, pra você aqui também tem mais cama, vai ficar ruim. Na verdade eu confundi, você não é sujeito homem, o Tiago já perdeu a imantar o pior clone. Ele falou de trend, mano, ele falou de Tik Tok, tudo bem, você sabe que eu represento Hip Hop. Ele tentou rimar bem, mas ele nunca é Hip Hop, tipo esses MC Drogas, eu guardei no Zip Lock. Vê no Zip Lock, tipo esse MC Gaga, que é minha rima, então drop. Você não consegue, tá ligado, você é puto, é que ainda sou criança, é tanta história que eu pareço adulto. Na verdade nada a ver, mas hoje você vai rimar, eu vou mandar sem se fuder. Sabe por que que eu rima, eu vou desenvolvendo. Trouxeram uma enordidade na batalha e no Detroit eu tô batendo. Mas você manda mal, sinceramente eu mando aqui no instrumental, falou de Slip Lock. Na moral, sua mente tá presa, é Slip Lock Down. Slip Lock Down, Slip Lock Down, mas Slip Lock Legitiba, melhora o gramatical. Esse cara é fraco, rimando no instrumental. De Alta V, sempre foi clone, nunca foi original. Eu nunca fui no original. O que está achando o vídeo? O que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio. E deixo nos comentários. Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta? Melhor flow? Melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Esse mano falou que eu era o Naldo. Tudo bem, cê toma peia. Então hoje eu vou ser Naldo literalmente. Vocês vão ganhar a aldeia. Vou mentir, como o Naldo faz. Ok, cê não foi sagaz. Mas eu vou se arrimar na sua cara. Porque agora eu sei que cê é eficaz. De Brasília, eu mostro. Cê não é nada demais. Quando já passa a pista, ele é o Naldo Bini sagaz. Vó de caô, água de coco. Pra mim, tanto faz. Eu já matei dois fusão. Então cês podem mandar mais. Só para com isso que cê não encaixa. Tá ligado que na base você é muito fraco. Por isso que você não passa. Então, cê fica de boa. Sabe que eu enxergo aqui no instrumental. Você não é o Naldo Bini. Me chama de Cristi Massa, chapado de brau. Sabe que eu tô no pistole. Calma, calma, dozelinha. Porque não é tua vez de caixa. Por isso, o P2G te mostra aqui na rima. Como é que é? Eu tenho rima, já você tem visualização. Quando esse mano quer uma dica. Rima, não desacredita não. Ué! Estupi, dog, dog. Tudo bem, cê fica no quase. Nada porque eu tô rimando, calma, não pode ter certeza que não passa de fase. Você fala muito por isso que na minha frente eu pode ter certeza que cê não passa de fase. Você é o Estupi, dog, dog. Então eu sou a casa, ela quer um camincaze. Ué! Eu e o Estupi, dog, você corre o perigo. Uma segunda é muito louca porque eu vou fumar a cinta do meu amigo. Eu sou bem, mas seu amigo é a cusão. Olha na minha cara e fala que eu tenho visualização. Eu sou desconhecido, mas tô rimando bem. Quando rimar que nem eu, eles vão te olhar também. Não, 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 cê não tem horário porque é meu melhor. Cê tá ligado, mano, que eu mudo no pensamento? Eu tenho que ensinar pra esse mano que cê conhecendo não é ter conhecimento. Tá ligado, mano, que eu vou te ensinar aqui nesse argumento. Já que você não tem rima pra trocar na batalha hoje sem conhecimento. Ih, você, gaguejando pra caralho, sendo o mano que você não é direto. Fala rima de cimento, só que dá pra enterrar baixo do chão, então tem que o baixo do desconcreto. Você falou que ele não tem nada, por mim esse daqui que é o legado. Parcero, ele veio da Bahia e ele não é reconhecido, é o favelado exaltado. E eu vim do BF sem visualização nenhuma nessa função. Mas olha esse imagem de gente, eu não reclamo do que eu tenho na mão. Realmente, cê concreto, nessa página cê vira folha. Porque a grama eu furar concreto, o Distrito Federal furando a bolha. Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal Rimeuslo HD. O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração. E deixe nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando do tema. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração, então bora lá continuar assistindo o vídeo. De vontade, eu não quero massagem. Eu bato de foto e emito que é foda de foto. Então, agora é um ato afinado. Continuo rimando, porque agora eu tô no sereno. Eu me dito o Davi, porque na terra de gigante eu deixei tudo bem pequeno. Cê foda, então eu mando bem. Cê falou que ele é o Barreto, só que agora, mano, eu vou além. Mas não é o Barreto, é preta de gueto, por isso que agora eu vou além. Só que quando cê subiram no palco, todo mundo ficou quem é quem. Quem é quem, sem maldade, tá inseguro. Quem é quem, essa lenda da leste, esse daqui é o futuro. Quem é quem, quem é quem, quem é quem, que esquisito. Quem é quem é do Godus, quem é quem mata quem é favorito. Calma lá, emocionado, cê tá meio afobado. Por isso que agora cê vai apanhar, mas não vou deixar o legado. Sabe por quê? Eu mato esse cara, não vai ver o sol. Claro que a gente Barreto, eu mato, não vai mais ser um girassol. Não, a verdade é pra morrer, cê não é inteligente. E onde é a lenda da leste, eu não vejo o Salvador na minha frente. Isso não é fome. Mas tudo bem, de maná batida. Pelo amor, por favor, seja um salvador por uma sua vida. Não vai chamar ninguém, é sujeito homem. Quando o pará não tem história, ele tem que citar outro nome. Mas olha pra acostumado, é o MC da nova era. Ele não sabe quem é quem, a morte vem, onde você menos espera. Quem é fraco, cita outros nomes. Eu vou falar pra tu, mas você falou do Barreto. A hipocrisia no seu cu. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Então sustenta tudo o que cê faz, o lance vai se cobrar. Ele falou do Salvador, mas esse cara é capataz. Tão no Salvador da rima, dormiu três anos atrás. Porque eu sou jogador caro, no campo ou Champions League. E quando eu rimava, você assistia Peppa Pig. Você quis animar, mas eu percebi que você nunca anima. Assistia Peppa Pig, não teve disciplina. Porque a Peppa tem mais conteúdo que sua cima. Mas você é o mundo que as rimas, eu fico puto. Não gosto das suas rimas, isso não é muito adulto. Agora eu entendi que esses caras ramera. Mas é estilo coiote, vocês estilo gazela. 3, 2, 1, rimas! Sabe o que eu faço, Markman, na hora é sem receio. Tô tendo o baile, eu sou do braile. Toma meu dedo no meio. Pessoal Markman, agora cê para. Ele balança o rosto, eu faço o poço. Mano, eu boto uns pontos na cara. Não adianta cê balança o rosto. Você tá ligado, meu mano, que desfacalha o meu gosto. É por isso que eu consigo fazer isso na hora. As vezes o da hora eu boto fazer isso de errado até agora. Ei, faz caricatura, meu mano, que cê ganha ponto. Hoje nós tá esplancando o altar, eu não vai ter discurso. Não aguento, tu não tá esplancando. Tá duvidando há muito tempo. Com certeza sai do dedo do meio. Dedo do meio não é argumento. Vamos sempre a minha levada. E eu faço o meu improvisado. Agora tomando teu dedo no meio. Depois ele fala aí no cu do prado. Tá ligado, meu irmão, que desfacalha o meu gosto. Tá ligado, meu irmão, que desfacalha o seu cabaço. Juro que você toma picoco. Tá ligado? É igual o Hancock. Sabe a minha rima é rara. Bicha, pode otário, se não muda a cara. Vai para a cara, muda a gente cara. Tá ligado que você apanhou? É o contrário, cê não é otário. Você é um otariô. Eu sou parceiro. Você vai apanhar e é pra favela. Esse dedo eu vou botar na sua boca. Pague-se com calaela. Você é um otariô. Eu vim do gueto. Você é um otariê. Porque eu respeito o prêmio, minuto. Porque eu faço a rima. E não há brincadeira. O espírito não ficou em todos meus gizéis. Estar junto com a sua carreira. E cadê a sua? Onde é a sua carreira? Você chama ele de otariê? Só que você apanha pro cante. Não me contariê. Por isso, vou te parar. Onde é, vou te matar o seu corpo. Ninguém contará. Pode ser até com otariê. Sabe bem que eu mando pra tu. Sabe? Eu tô rimando em francês. Eu ganho de vocês. E é merda e bocú. Eu vou fazer uma minha levada. Entendeu? Tu não é MC. Como que o cara não tem uma carreira? E tu faz meu nome em cima do riofim? Carai. Sem maldade vai embora. Como que o cara das antigas fez o nome que chegou agora? Fá suave, pai. Você ficou no base. Se quer conhecer o nome do bravo. Foi quem te bateu nessa primeira fase. Que é um bateu. Tem a trajetória. É. É que você acha que é o lopote. É o que define uma história. Mas é que ele falou que o xamu não tem carreira. Vai se fuder. Até ontem eu não tinha carreira. Hoje eu faço ela em cima de você. O que é que é? Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Deixaram o like, ativaram o sininho. E deixaram nos comentários também o que está achando o tema, o que está achando o conteúdo. Qual os melhores MCs de 2023. Qual o melhor flow de 2023. Com o round histórico. Aquele round histórico que você gosta muito. Aquele bate e volta que pegou fogo e você achou incrível, rapaziada. Obrigado a todos vocês. Rumo aos 600 mil inscritos. Rima sua logada aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.